Eu tinha dado um spoiler pra você no vídeo anterior que esse vídeo a gente ia falar de monopéis, e aqui estamos. Muitas pessoas perguntam o que eu devo comprar, monopéis ou tripéis? Por isso que esse mês aqui na Worldview a gente está tirando todas as suas dúvidas possíveis de a diferença de um para o outro. Mas antes da gente começar o conteúdo desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o like já nesse vídeo e ativa as notificações, para que toda vez que sair algum vídeo nosso, o YouTube possa te notificar, e assim você vai ficar dentro de todo o conteúdo que a gente estiver postando aqui no YouTube. Eu não vou ficar enrolando muito, então vamos direto para as especificações dos monopéis que estão aqui comigo, e eu vou mostrar um pouquinho deles pra vocês. Esse primeiro monopé é o MP408FL, que tem a sua altura máxima de 1,67m e a mínima de 60cm. Ele suporta uma carga máxima de 16kg, e sua composição é de alumínio e ABS. O segundo é o MP4008F, com sua altura máxima de 1,66m de altura e a mínima de 58cm e meio. Ele é feito de alumínio e plástico super resistente, e sua carga máxima é de 18kg. O terceiro e último é o MP4208F, feito totalmente de fibra de carbono. Ele suporta uma carga máxima de 30kg, tem a sua altura máxima de 1,68m e a sua altura mínima de 68cm. O que eu posso fazer com cada um desses, essa que é a questão. Geralmente o monopéis tem as mesmas, ou mais ou menos, as mesmas funcionalidades que os tripéis, como estabilidade, altura e resistência. A utilização e o trabalho com monopéis é bem prática e bem fácil. Além deles te ajudarem a prevenir o borrão de movimento em imagens estáticas, e evitar a trepidação das câmeras, você também pode tirar fotos de uma altura muito alta e fotos totalmente diferentes. Muitos fotógrafos de esporte também usam tripéis para suportar o peso de lentes de telephotos super longas. Geralmente essas lentes são tão grandes, são grandes, que parece até mesmo que você está com um lança-foguete do seu lado. Mas os monopéis por si só não conseguem fazer todas as funcionalidades de movimentos para uma filmagem ou fotografia sozinhos. Ele precisa de alguns tipos de cabeças para ser usadas nele. Eu vou dar alguns exemplos fáceis e rápidos para vocês de algumas cabeças que a gente já utilizou em alguns vídeos, e no vídeo anterior eu mostrei para você. Se você quer algumas cabeças para fotografias e quer combinar com esses monopéis, eu recomendo as três que falamos no vídeo anterior. A V20, a QB10 e a QH10. E se você quer uma outra cabeça mais especializada para vídeo, eu vou te recomendar essa aqui, a VT1510, que é a mais recomendada para usar com esses monopéis. Você gostou desse vídeo? Eu vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E como vocês já devem estar vendo na tela de vocês, aqui a gente está aparecendo a playlist sobre a King Joy, onde você pode clicar e assistir todos os outros vídeos dos nossos produtos. E também eu vou estar recomendando um vídeo muito interessante para você dar uma olhada, e assim você aproveitar cada dia mais e mais o nosso canal. E também eu vou te dar uma olhada,